E aí pessoal? Oi galera, tudo bom? Hoje a gente está aqui no Anime Family Iamos fazer a cobertura agora num evento do Rio de Janeiro A Vanessa já tinha feito um solo, né? É, na verdade esse evento ele já existe há bastante tempo aqui no Rio e foi um dos primeiros que eu conheci quando eu era mais nova, quando eu era adolescente Então pra mim é muito legal voltar a ele e conhecer como é que ele está agora É, e eu vou conhecer um evento no Rio de Janeiro porque eu nunca fui Quero ver como é que é Estou com grandes expectativas porque está bem bonito Vamos ver qual que é Que o Rio de Janeiro É que eu sou de Rio de Janeiro E aí 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 Tá valendo, beleza? Começou agora, hein? Combate sobrevivente e a regra é a seguinte, o primeiro lutador que fechar qualquer um dos seus dois adversários automaticamente vence o combate. O combate acaba aí, hein? Não tem eliminação, não. Que vença ou melhora. Você vê que você não sabe o que acontece. Opa! Já passou ali no vazio o Fred do Nascimento. Pois também a garota tinha uma ameaçada, já devolvou o Fred do Nascimento. Foi pra cima do Ace, já meteu o drop ali, o Fred vai pra fora ali. Pra cima do Albert, o Albert estava ligado no lance, já meteu o braço. Bem cheio. Albert toma a distância, já sei o que ele tá tramando, a leg drop ali de cima. Bem cheio no peito do Ace. Ace sentiu e agora o combate vai praticamente rolando do lado de fora. Agora eu preciso achar a Vanessa. A gente vê onde é que ela foi pra... Ah, a Estrada, ela me disse que tava no auditório. Vou lá, subi aqui ainda, não subi. Olha a Yária. Vamos ver. Hoje tá um lábio, eu sou o Zoro, provavelmente eu vou errar. Vamos ver se eu acertei. Aqui tem mais temática, né? Ó, laque de zumbi. Rifa de katana. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL